Música Havia outro dia na rua Entre a multidão e a reconheci Pelos seus cabelos negros longos O jeito de andar, bom gosto no vestir O coração acelerado, o suor gelado Me senti assim Ao ver o amor da minha vida passando por mim Um ano passou lentamente Com a tempestade arrasou meu lado Ela foi embora pra sempre E eu não consigo me acostumar Por isso no meio do povo Parei como um todo De novo a sonhar E por um momento talvez Em meio a tanta gente fosse me notar Não vai ser assim Disseram pra mim Que vou esquecer Preciso entender Que eu lá tenho outro alguém Em sua vida e vive muito bem Peço amigos meus Me levem pro bar Que eu vou beber Quem sabe a bebida possa me dizer Por que não consigo ser feliz também Um ano passou lentamente Como a tempestade arrasou meu lado Ela foi embora pra sempre E eu não consigo me acostumar Por isso no meio do povo Parei como um todo De novo a sonhar E por um momento talvez Em meio a tanta gente fosse me notar Não vai ser assim Disseram pra mim Que vou esquecer Preciso entender Que eu lá tenho outro alguém Em sua vida e vive muito bem Peço amigos meus Me levem pro bar Que eu vou beber Quem sabe a bebida possa me dizer Porque não consigo ser feliz também Quem sabe a bebida possa me dizer Não vou ter de novo Teve que alguém Não vou ter de novo E aí